Diretamente do coração do Afuá, tá até rimando, mas é sem querer, com o nosso Arte TV, rimou mais uma vez, agradecendo a audiência de vocês. Bem, antes eu quero falar que o programa não passa mais pela TV, não passa, já tem um bom tempo, tá certo? Essas reportagens voltadas à cultura e o ecoturismo e é diariamente. Com certeza, no ano de 2024, a nova Igreja de São Benedito já estará pronta. Então, vamos ter fé em Jesus Cristo, vamos ter fé em Deus, vamos ancorar aqui. Vamos ver o momento aí para o desembarque aí, da imagem de São Benedito. O Arte TV que tá amarrando. Vamos se preparar aí para o desembarque aí, da trax aí, da embarcação, para que a gente possa, né? Festividade de São Benedito 2023. Aí o Revelação 3, do amigo Raimundo Bórdias. Comandante Lopes já encostou, caixa de banana aí na frente. E aí a família Santos saúda. Muito bem, aqui a imagem já de São Benedito. Vamos ver. Olha aí, olha aí. Vamos acompanhar esses momentos memoráveis de fé, de devoção, de levarmos os pensamentos a Jesus Cristo, levarmos os pensamentos a Deus. Aqui é o seu hilo que já acompanha há muito tempo, né, seu hilo? Aqui é a festividade. Nos faz um pouco. Não, tudo bem. A comunidade já faz muito tempo que a gente participa dela, né? E aqui tá o tio Macílio Lopes, que já acompanha a festividade há mais ou menos 60 anos, né, tio? Isso. É verdade, né? É verdade. 60 anos que já acompanha aqui a festividade de São Benedito do Rio Salvadorzinho 2023. Acompanhando aqui conosco pelo YouTube, Facebook, Instagram, Whatsapp, o Arte TV. É uma vasta programação, né, que vai aproximadamente até as 17, até as 17 horas. Observe aqui. O pessoal já começa a chegar. Aqui é o Dana Maria Joia cumprimentando os amigos. Muito bem. Pegar um ângulo bom, para que melhor possa mostrar para com os senhores. E aqui está. Vamos acompanhar adentro. Essa daqui, no caso, é a igreja provisória. A igreja de São Benedito provisória. Correto? Enquanto está sendo concluída a igreja, toda em estrutura de ovenaria, feita pela comunidade e com o apoio de seus patrocinadores. E aqui está o seu Ivo Moraes, que há muitos anos já participa das festividades aqui de São Benedito, aqui do Rio Salvadorzinho, Arte TV. O que o senhor nos comenta um pouco de como era logo no início, dentro do que o senhor se lembra, o seu Ivo Moraes? Desde o começo, era a festividade aqui da região da Ilha do Salvador, a mais animada pelo dono. Alcides Alves Negreiro, que era oito festas, oito dias de festa, novena, tinha o começo. Começou com o seu Alcides, foi mais ou menos? Alcides foi, Alcides. O tempo do pai dele não era São Benedito, era Santa Luzia, lá no Salgado. Alcides começou em São Benedito. Você sabe o que foi uma promessa? O que foi? Foi simpatia ao santo São Benedito por parte do seu Alcides? Simpatia, foi. Você sabe um pouco dessa história, com relação entre ele e São Benedito? O que eu sei é que ele escolheu como padroeiro dele, porque era o santo da devoção. Aí, o que ele pedia, Deus abençoava, ele alcançava a graça. E aí, ele construiu a casa, aí da casa a sede, e foi até a morte. Isso é isso aí. Tá certo. Obrigado. De nada. Olha, aqui tem a foto da família, saudou-se Alcides Alves Negreiro. Ao lado da sua mãe, Maria de Nazaré Alves Negreiro. Seu pai, Melquia Desnegreiro. Aqueles que amamos, não se ausentam, se traduzem em eternidades e saudades. Aqui. Vocês viram ao lado da imagem de São Benedito. E aqui está a dona Antônia Sá de Sá, que vai nos comentar um pouquinho da festividade de São Benedito, aqui do Rio Salvadorzinho. Família Alves Negreiro. Arte TV. Pois é, é o primeiro ano que eu venho aqui. Estou gostando muito. Ah, esse é o seu primeiro ano? Eu pensei que você já vinha aqui há muitos anos, décadas. É o primeiro ano que a gente vem aqui. A gente é lá do Limão. Nossa comunidade é Bom Jesus. Só que a gente faz assim, sabe? A gente vem para as duas foar, as duas foar vão na da gente lá. A gente resolveu vir participar hoje. Eu achei muito lindo, está muito bonito mesmo. Muito bacana. O que dizer do saudoso Alcides Alves Negreiro? Ah, era uma pessoa maravilhosa. Seu Alcides era a gente do coração da gente. Infelizmente, não está mais no nosso meio. Mas lá de cima ele deve estar maravilhado de tudo. Muito bacana mesmo. Obrigado, obrigado. E aqui está a dona Socorro, que conheceu também muito o seu Alcides Alves Negreiro. E o que dizer sobre o saudoso Alcides Alves Negreiro, dona Socorro? Arte TV. O seu Alcides era uma pessoa muito bacana. Acolhia todo mundo quando chegava aqui. A pena que ele não está entre nós, mas ele está no nosso coração. Uma pessoa muito querida. O seu aluno dele é a dona Maria, uma pessoa muito bacana. Aí há muitos anos participa da festividade de São Benedito. Mas ele se foi, mas deixou para a gente continuar, não parar. Era o pedido dele, que não parasse. A gente está... Graças a Deus temos um vivo aqui, né? Mas a gente está agradecendo muito a Deus, porque ele ensina muitas coisas para nós. Obrigado, obrigado. Tio Marcílio, o que dizer do saudoso Alcides Alves Negreiro? Há uma falta muito grande. Se tivesse vivo hoje, ele estava bacana. Ele se sentia muito feliz quando era a festa de São Benedito, né? Ele se sentia muito feliz. A gente sumia. Mas nós temos nessa... Nessa vida... Um dia, chega o dia, a gente vai, né? O que o senhor se lembra das primeiras festividades aqui de São Benedito? Logo no início, o que o senhor se lembra? Lembro, dava sempre... Gente, mas agora não. Cada vez, graças a Deus, está dando mais, né? A gente está organizando, levantando essa igreja aí. Sem Deus que vai... A eminência é de melhorar mais a comunidade de São Benedito, se Deus quiser. Próximo ano conclui, se Deus quiser, a igreja, né? Se Deus quiser, para o ano, se Deus quiser... Isso, vai ser na igreja. Tem grande fé em Deus, divino de São Benedito, que já vai ser na igreja. Querendo Deus, é.